ó hoje acho que vai dar em um jeito tá bom tamo aqui na ponte velha é bom de pescar em galerinha aí tem um lado esquerdo da ponte lá tem serjão marcelo chefe hoje vai render uma pescaria boa bora pescar a primeira remessa aqui ó o que vai brecha no amino aqui mas sei não acho que o negócio você vai e brecha oi e aí o peixe estão aí eu tô mais uma vez com a mina aqui ó e aí o peixinho pequeno mas é peixinho pequeno mas tá aí o anal com o cheiro achando um pulo assim e se já tem acho que é por aí né a tem uns 50 a tem tem uns 50 para 60 deve ter e aí é isso aí o chifia e aí é o que é isso aí é o que é o que é o que é o que tem cara É uma garota louca, ai que filha da puta, ele furou, furou o bagulho ali, ó, cê viu a fisgada ali né, eu não falei pra cê, gorduchinha pequenininha, gorduchinha pequenininha né. Olha lá, aí sim, 50 é quase 60, 60 né, 60 tem, 60 tem, aí sim, aí sim, aí tá com o problema, olha, bom hein. Tá comendo? Tinha uma foto na minha visão, tá comendo. Tá debaixo da ponte. Aí garoto! Tá, tá, tô, 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 tô